A suspensão do transporte de passageiros em barcos foi adiada em Tefé. A proibição segue até o dia 30 de junho. Esta frota de embarcações que faz linha para municípios próximos está parada há quase três meses. Sem viagens, um proprietário contabiliza os prejuízos. Devido a essa pandemia, está todo mundo parado. A gente deu férias para funcionários, a gente reduziu o quadro de funcionários. Mas antes a gente fica parado, porque viajando tem o prejuízo de combustível, da tripulação. Não é comum ver todos esses barcos parados, mas por questão de saúde pública, eles estão assim. Morador de Jutaí, este autônomo prefere esperar a liberação a fim de preservar a saúde. Tem medo da coronavírus, né? E aí a gente quer passear com a família, não tem como mentir. O mais importante é que não querem a saúde, né? Então, para aquele cara afetar alguém, os parentes também, o interesse é melhor ficar no seu local, né?